Não há solução, só em Jesus, a paz real eu pude encontrar. Essa mensagem do Paulo César Baruch é a minha experiência. Quando eu tive a experiência do amor de Jesus e da paz que eu me encontrei, Jesus passou a reinar na minha vida, é o que nós precisamos voltar a ensinar, a pregar nos dias de hoje. Jesus é o Senhor, Salvador, Libertador, é Ele que nos reconciliou com o Pai, pela fé, pela sua graça. Ele é nosso Senhor, Salvador, amigo. Precisamos pregar de novo, testemunhar Jesus, ser discípulos e discípulos. Só seremos felizes, como diz o Paulo César. Com Jesus, que Deus te abençoe.